Acorda para a ferida, Sônia. É, você não vai precisar disso, amor. Uma coisa que os tragoes negros sabem. Uma luta justa não tem a menor graça. Então a Sônia é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal. Ela acaba com a sua raça. Choque elétrico, facada ou pacote completo. Eu mesmo juntei seus pedaços. Bom, quase todos. Ela morreu. A senhora lei e ordem faz mesmo isso com ele? É, mas agora ele está motivado. Espero que esteja pronta para uma vincância antecipada. De que droga você está falando, Cabal? Você me torturando para descontar no Dragão Negro? De que droga você está constituído? Tchau. Tchau! Sem disciplina. Não acredite em todo rumor que houve. Já cansei de batucar pra louco dança. Vem cá, seus covardes! Tentador, amor. Mas o nosso próximo oponente vai ser... uma beleza. Merda. Eu não vou lutar. Vai lutar assim, ou os dois vão morrer. Para com essa merda. Vai matar a gente, lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo de achar uma saída. Então, colhe teu orgulho e me bate! Pensa que caiu! Nem pensar. Eles vão ver na hora que eu tô fingindo. Não! 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 Três, dois... Olha só que emoção, capturar a lendária Sonya Blade. Fight! Três, dois... Três, dois... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele precisa de ajuda. Vamos ter que lutar pra chegar no ponto de encontro. Precisa disso. A CIDADE NO BRASIL Pra onde você pensa que vai? A CIDADE NO BRASIL Não, perigoso demais. Sabe a melhor parte desse futuro, amor? Eu tô vivo. E você tá mortinha da Silva. O ruim é que foram os zumbis do submundo que te mataram. Tinha que ter sido eu. O que acha de fazer um repeteco? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode estar vivo nesse futuro. Mas isso pode mudar. A CIDADE NO BRASIL FIGHT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANGIDA Deixa eu te dar um tempo. Isso sim que é dureza. Você consegue matar ele mais rápido que o arrebento, bonitão? Não esquece, é dois contra um. Se ele morrer, sua garotinha vai junto. Valeu, Keino. Pelo quê? Por ter me lembrado sobre as regras. Ah, 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 ah. Mandou bem. Vou roubar isso daí pro terremoto do tempo. Que tal... jantarmos algum dia? Sabe, pra te agradecer por ter me salvado. E olha... Me desculpa por ser bem... eu. Sem pressão. Sem romance. A ciência é uma virtude, Kate. Não! Não! O que é isso? Suíra! Quem é o vilão convidado especial? Garrus. Capanga da Crônica. Teoricamente, não dá pra matá-lo. Lutei com um cara assim, infinito, fatal. Tira ele daqui! Deixa que eu distraio essa coisa. Sônia Blade, mãe de Cassie Cade. É! O que que é? Cassie Cade derrotou o Shinnok, filho de Crônica. Sou a vingança da mãe dele. Fique! Fique! Sem disciplina. Sem disciplina. Fique! 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 Um tempo jáışente me bsource. Fique! Fique! Fique longe da minha filha. Quero ver você voltar agora. Tudo bem? Vou ficar bem. O meu sangue é forte. Escuta, o que eu disse lá na base pra você sobre a missão, não foi justo. Você é uma ótima soldada. Tenho tanto orgulho que quase me vejo namorando do Johnny. Quase. Eu queria poder voltar e fazer a nossa última missão. Não foi fácil descobrir como eu morro ou morreria. Mas eu reli o relatório. Você seguiu ordens e salvou a sua equipe. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você. Além disso, ouviu o Raiden. Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. E o Kang e o Kong Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuam! Vamos, agora! Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a última batalha. Diga o que pense. Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra. E agora, o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn, nosso trabalho mais importante continuou, sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... Parte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder. Toda hora, todo minuto, todo segundo vivido é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas e as colecionava. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung, caso fosse necessário. As almas de Shang Tsung serão minhas. Minhas.